Você é uma mãe muito gudunhenta com as crianças, fica muito... Como é? Muito gudunhenta, gudunha essas crianças, tudo assim. Fica tudo gudunhado em você, que nem, hein? Sou. Mãe, mãe gata, mãe, mãe... Fica igual um macaquinho, assim, agarradinho em mim, né? Tudo, os saguzinhos, tudo agarradinho assim. É. Eu deixo, eles são crianças super independentes, assim. Eu sempre fui uma pessoa, assim, eu desde menina batalhei muito pelas minhas coisas, danço desde os 10 anos, consegui bolsa para estudar dança, que meu pai queria me tirar da dança, porque eu não estava muito bem nas aulas. Então, mas eu continuei... Seu pai queria te tirando? E aí? Mas não conseguiu. Mas aí eu fui à professora e pedi uma bolsa. Eu tinha 10 anos, isso. Aí ela disse que se meu pai me tirasse, que ela me daria a oportunidade de estudar, assim mesmo. Aí eu disse, ai, meu pai, aprendi a andar de ônibus e nunca mais ele me segurou. Tá vendo? Como é o nome dele? Antônio Abril. Antônio, tá vendo, Antônio? Não adianta, Antônio. Segura essa menina. Não, mas depois virou super fã. Primeira vez que ele foi me ver cantar no barzinho, assim, eu tinha 16 anos, e ele foi, ficou também super preocupado. Disse, pô, minha filha é de menor, sei o que, cantando na noite. Na época que eu comecei a cantar ainda era mais difícil, não era tão comum. Qual era o bar que você conheceu cantar? Le Fiacre. Le Fiacre? Um barzinho lá em Salvador. E aí ele foi assistir, eu morrendo de medo dele me dar uma bronca, me segurar pelo braço, me tirar do barzinho, bora pra casa. Não é que nada, ele chegou lá e começou a chorar. Babou, tá. Tô babando. Hoje tá você aqui em Los Angeles, tá eu babando lá em Salvador. Tá lá na frente da televisão babando. Você é filha única, não? Sou filha única de cinco filhos. Filha única de cinco filhos? Eu brinco, eu brinco dizendo que eu não sou nada em casa, né? Porque eu não sou a mais velha das mulheres, não sou a mais nova das mulheres, não sou a mais velha de todos, nem sou a mais nova de todos. Então, eu digo, o que eu tô fazendo aqui? Tá no meio? Tô no meio de todo mundo. Eu acabei de ficar traumatizada quando eu descobri isso, sabia? Eu fiquei... Ficou traumatizada. Mas não é nem a do meio, quer dizer, dois e aí um, mas... Do meio. Não. Do meio é alguma coisa, assim. Acho que... Pode ser do meio, só do meio. Hein? Toda dividida. São cinco, como é que são? Dois... São... Tudo mulher? São duas mulheres e dois homens. Um homem antes de mim, que é mais velho, depois da minha irmã, que é um ano mais velho que eu, Cristiana. Eu tô. Cristiana. Vânia, que é cantora também, tá fazendo um trabalho muito bonito. E o Caçula, que é DJ e engenheiro mecânico. DJ e engenheiro mecânico? Quer dizer, ele vai ter que optar. Uma hora, uma hora ele vai ter que optar. Ele fica pulindo nos equipamentos, conversando nos equipamentos, aí ele fica podendo... É bom, porque aí, ele mesmo dá assistência, aí ele faz o som, quando enguissa ele dá assistência. Eu até hoje procuro que raízes nós temos, assim, pra ter tanta ligação com a música, né? Mas ela é publicitária também, tem uma ligação com a arte. Né? Minha irmã, mas ela também canta, apesar de não cantar profissionalmente, tem uma voz super bonita. Acaba aí e já se nasce cantando, não nasce? Nada. Bebê, em vez de berrar, já canta. Ai, ai, amaiangá, perequeto, amaiangá, já chega, já sai, já sacudindo, fazendo um jeixazinho, né? Sem dúvida. Um axé music agora. Um axé music. Já nasce no axé music. É, eu digo que eu tava vendo aqui o grupo de rock, super legal, né? Super... Tô sentindo falta dos meninos lá do Brasil, mas eles fazem um som gostoso e sua performance também é maravilhosa, hein? Tá vendo? Eu sou bom, eu sou bom, eu sou roqueiro, metalheiro. Completo, eu sou victo. É, é, claro. E eu tava falando que acho que, acho, não, eu tenho certeza que o samba reggae é o rock and roll do Brasil, né? Na energia. É, 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 é. É, 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 é uma vida. É mesmo. É mesmo. Daniela, vamos terminar, vamos terminar esse papo aqui, eu conversei com a Daniela Mercury. Eu vou pedir pra gente terminar com vocês cantando uma música da Daniela. você canta eles cantam junto com você só um trechinho podemos ser puxa diga aí diga puxe você eu não posso ficar sem você eu não posso ficar ficar sem eu posso ficar ficar sem eu posso ficar ficar sem você não, 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 não me, não me desespere por quê? eu não posso ficar sem você eu não posso ficar ficar sem eu posso ficar ficar squared não, 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 não me, não me desespere daqui a pouco a gente volta vamos! E aí